Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o herói do título do Manchester City pela Champions League é Palmeiras. Não tem jeito. É o Ederson. Vocês lembram que ele postou uma foto vestido com a camisa do Palmeiras, mostrando o símbolo? O Ederson é muito Palmeiras e ele ontem foi o herói junto com o Rodri, né? O cara fez o gol, mas o Ederson pegou tudo, principalmente no final do jogo e levou ao primeiro título, título inédito do Manchester City, que nos fez ganhar uma graninha. Rapaziada, eu fiquei muito feliz que muita gente me procurou, até a esposa da galera mandando mensagem se o City não ganhar, você tá ferrado e não sei o que lá, brincadeiras, né? E no final das contas a gente conseguiu ganhar uma graninha, eu ganhei quase 5 mil. Olha aí, aquela apostinha que deu certo. E é na stake.com utilizando o Palmeiras. E palavra de homem não faz curva. Eu vou sortear essa linda camisa do Manchester City, essa camisa de treino, ó. Na etiqueta, essa camisa vai pra um de vocês que se cadastraram com o cupom Palmeiras. Vou pegar certinho todos que me mandaram lá no Arrobo Fabinho. Vou fazer o sorteio por lá, então não perca lá no Arrobo Fabinho e aqui no nosso canal pra ver quem é que vai ganhar essa linda camisa aí. Deu bom, deu bom, rapaziada. O Manchester City fez a gente ganhar uma grana e ainda você vai concorrer a uma linda camisa. E olha, hoje tem choque rei. E no choque rei eu também fiz as minhas fezinhas. Fiz três. Fiz duas de placares. Eu não costumo fazer de placar, mas hoje eu tô confiante. Eu fiz uma de 1x0 pro Palmeiras. Coloquei 200 reais, que se for 1x0 a gente vai ganhar 1.480. Aí eu fiz mais 200 reais, que vai ser 2x1. Vitória simples do Palmeiras, pra ganhar 1.720. E eu fiz uma mais ousada, aquela que é empate e devolve a bosta. Se o Palmeiras vencer, eu ganho 3 mil reais. Se empatar e eu não perco nada, devolve o que eu coloquei. E se o São Paulo ganhar, bate na madeira, aí devolve... Quer dizer, aí eu perco no caso, porque é só o empate que vai devolver a minha aposta. Então vamos pra cima, porco. Vamos falar um pouquinho mais sobre Palmeiras e São Paulo? Mas peraí, antes... É, agora sim, bem trajado. Ó o autógrafo do Abel Ferreira, cê é louco. Essa camisa do Abel é fera. Bom, rapaziada, vamos falar sobre choque rei. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, hoje pela décima rodada do Brasileirão. Palmeiras é o único invicto do campeonato. Palmeiras visita o São Paulo às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo e Premier, buscando ficar cada vez mais próximo do nosso rival Botafogo. Botafogo que venceu ontem e disparou na liderança. Olha como é que tá aí as primeiras colocações do campeonato. Só que assim, rapaziada, o Botafogo, eu acho que ele vai brigar ali pelo G6. Por título, eu acho muito difícil eles brigarem. Mas devem sim brigar pelo G6, por uma vaga na Libertadores, com certeza. E o Palmeiras, nós temos umas curiosidades sobre o São Paulo. Em 10 confrontos nos últimos anos, nos últimos 10 confrontos, são 5 vitórias do Palmeiras, sendo 2 no Morumbi, tá, rapaziada? Pra quem fala, ah, o Palmeiras no Morumbi não joga bem, bababá. 2 vitórias no Morumbi. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, quase o dobro de vitórias pra derrotas. Está 5x3 pro Palmeiras nos últimos 10 jogos, tirando os 2 empates. E os jogadores do atual elenco que mais marcaram gols contra o São Paulo são Dudu, 5 gols. Rafael Veiga, 5 gols. Gustavo Gomes e Rony, 2 gols. Piqueireza, Rafael e Murilo, 1 gol cada. Vamos pra cima. Hoje é um dia muito importante. O empate é um bom resultado, mas a vitória é excelente em busca dessa liderança contra o Botafogo, que ontem venceu por 2x0 a equipe do Fortaleza. Rapaziada, vamos falar também sobre Deverson, que ontem meteu o gol em cima do Corinthians e ele mandou uma indireta, uma cutucada pro Lucha. Disse que ele tirou ele do Palmeiras. O Lucha tirou o Deverson do Palmeiras. Ele disse assim, abre aspas. Não estive com o Luxemburgo no Palmeiras. Ele chegou lá e não contou comigo. Me emprestou para o Alavés. Aí ele vem com aquela, né? Ele sempre dá uma cutucada, depois ele paga de bom moço e tal, né? Mas eu não tenho rancor. Fui ali e dei um abraço nele. Oh, Deivinho, você é demais, mano. Ele fez gol, fez coração pra torcida do Cuiabá. Não quis comemorar muito pra não tumultuar ali, porque se tem uma coisa certa, é que Deivinho vai marcar contra o Corinthians. Não tem jeito. E o Luxemburgo deu uma entrevista no final do jogo, aquela típica. A entrevista que praticamente tirou ele do Palmeiras quando ele disse que não tinha elenco pra jogar bonito no Verdão. E aí ele saiu, entrou o Abel e o Palmeiras foi campeão de tudo e muitas vezes jogando bonito, boleando e tudo mais. Ele disse assim, abre aspas, não temos time pra jogar três competições. Essa é a verdade. É, Luxemburgo. Olha como é que tá o Z4 aí, Luxemburgo. O Corinthians hoje deve entrar na zona de rebaixamento novamente, porque nós temos Goiás, América e Vasco jogando e qualquer um desses que vencer pode passar o Corinthians e o Corinthians ir para a zona de rebaixamento. Será que o Corinthians vai ser bi-rebaixado em 2023? Olha, eu não sei não, hein? Mas que tal colocar o Mundial em campo? Seria uma boa. Será que o Mundial, se colocar a taça do Mundial, eles não podem vencer o campeonato, vencer as taças, vencer as Copas e não ser rebaixado? Ó, fica aí a minha dúvida, né? Pra finalizar, eu queria falar sobre Eduardo Cudê, técnico do Galo, um grande rival do Palmeiras que pediu demissão, rapaziada. É, em discurso para os jogadores ontem, após o empate contra o Red Bull Bragantino, Cudê deixou clara sua insatisfação com o elenco do Galo. O tom do treinador, inclusive, irritou o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que rebateu e disse confiar nos jogadores. O clima ficou bem quente entre o treinador e a diretoria. Informação é que o Cudê vai viajar para a Argentina nessa data FIFA e que o Atlético Mineiro já estuda a saída com a área jurídica por conta de uma multa recisória. O Cudê quer sair, só que o Galo precisa pagar 23 milhões pra demitir o técnico argentino. Olha, ele perdeu o vestiário. E por que isso tem a ver, Fabinho, com esse vídeo aqui? O que isso tem a ver com o Palmeiras? Tem muito a ver, porque é um técnico que dirige um rival que vai, querendo ou não, buscar os títulos com o Palmeiras. Tá praticamente classificado na Libertadores, é só empatar o próximo jogo. Deve ser um segundo colocado e pode ser um encontro de novo na Libertadores, nas fases de mata-mata. É um time que vai, querendo ou não, encher o saco do Palmeiras ali no Campeonato Brasileiro. Saiu da Copa do Brasil, mas essas duas competições citadas, eu acho que vai ter um trabalhinho, sim, entre Atlético Mineiro e Palmeiras. A saída de Cudê dá um ânimo novo pro Galo ter um segundo semestre, visto que se ele ficar e eu torço pra isso, ele não tem mais clima e o elenco já não aguenta mais Eduardo Cudê, porque ele o tempo inteiro fala que não tem time pra ganhar os títulos. Ele sempre fala que precisa de reforços e que a diretoria mentiu pra ele. É, rapaziada, você vê, né, Lucha de um lado falando que não tem time pra ganhar nada, Cudê pedindo demissão, São Paulo entre altos e baixos, e no final das contas, Abel Ferreira, é a camisa do Abel essa, Abel Ferreira e Palmeiras lutando por tudo. Não vamos ganhar tudo sempre, mas brigar lá em cima e com muito respeito, com ética e com muita consideração à sociedade esportiva Palmeiras, só nós temos isso. Tamo junto, rapaziada, um grande abraço pra vocês, ótimo domingo e já já tem choque e rio. Avante palestra!